Alô você aí do Sagrada Família, um abraço pra todo mundo no Sagrada Família. Falei da Dona Terezinha, tô lá no Sagrada Família. Zona Leste aqui de Belo Horizonte. Uma dupla foi flagrada furtando uma caminhonete. É isso aí, os mão leves, Renato. No bairro Sagrada Família, tudo em questão de minutos. E durante a madrugada, o Iago Rocha, a voz da juventude, tem os detalhes e tem o flagrante. Olha como os caras agem pra levar a ferramenta de trabalho daquele que tá na labuta, que tá na luta, o cara me leva o carro do trabalhador. Olha a rapidez que esses vagabundos e a tranquilidade pra levar o carro. O circuito de segurança flagra a chegada da dupla, cada um de um lado da rua. Um dos homens passa observando se no local existem câmeras. Nesta outra imagem, a dupla se aproxima da caminhonete estacionada. Enquanto um tenta arrombar o veículo, o outro acompanha a movimentação. Depois de alguns minutos, os criminosos parecem desistir. Os criminosos agiram na calada da noite, durante a madrugada. O furto foi no bairro Sagrada Família, região leste de BH. A polícia procura pelos suspeitos que fugiram. A caminhonete estrada com placa QNT 5633 era usada para trabalho e também não foi localizada. Ô gente, o Renato, o cara é trabalhador, ele usa esse carro, ele é montador de imóveis, usa o carro pro trabalho. Aí os caras, eles ficam rodeando, você vê que o cara vai na espreita. Primeiro vão dando miguezinho, né? Nesse caso eles já estavam bem suspeitos, né Tiago? Você, na calada da noite, você vê dois caras andando assim. Olha lá, mas três e meia da manhã, Renato, quem vai ver? Tem ninguém na rua, não. E ele deixou o carro na rua, Renato, porque a garagem estava passando por reformas. Precisou deixar o carro na rua. Ali, vamos andando. Olhando pro lado, ver se tem uma câmera aqui. Só que eles foram tão jacuzzi que nem virou a câmera, né? Pelo menos isso. Ah, mas já tá de boneco. Difícil de identificar. Agora, Renato, até entrar no carro, eles demoram, mas quando entram, derrubem. O que é isso? Será que é a famosa chave micha, né? Porque eles entraram ali no carro, foi questão de 10 segundos, já. A gente vê em filme... São os mandrakes do furto. Os caras ficam ali com aquela... No filme, o cara rouba o carro com 5 segundos, né? Liga aquele fiozinho, né? É, bate o fio com o fio ali, tchau, e o carro liga. Agora, na vida real também, Renato. Ali, ali, olha. Eles estão ali, dá aquele... Abrindo o capu do carro pra desligar o alarme, pra ver se tem alarme. São especialistas, infelizmente, especialistas na arte do furto, da mão leve. O nosso código penal, infelizmente, também ajuda, né, Tiago Reis? A gente sabe disso, a polícia militar prende logo depois. A audiência de constrói, vai pra rua. Coloca a placa de novo, por favor, a minha diretora Isabela Redi, pra gente mostrar. Quem sabe, né? Às vezes esse carro tá parado na rua, aí perto da sua casa. Pedir azul dos guerreiros do volante também, né, Tiago? É, rapaziada, os aplicativos. Pra própria polícia, a placa tá aí. Viu? 190, chame o 190, vamos recuperar esse carro aí do trabalhador, ele precisa dele, Renato. É aí, a bandidagem, aí, ó. Quem aparece no Alterosa Alerta? É cara na certa. É, ó, barulza que há, né, cara aí do! É, ó, barulza que há, né? É, ó, barulza que há, né, cara aí do!